Quem apita o jogo entre Atlético Mineiro e Inter nesta quarta-feira, jogo de volta da fase semifinal da Copa do Brasil, é o baiano Jailson Macedo Freitas. Árbitro que está no quadro especial da CBF, tem 45 anos e por isso está no último ano da carreira. Não dá para negar que essa é uma boa notícia, porque Jailson foi um árbitro que teve um grande desempenho em 2012, foi um dos melhores do Brasileirão daquela temporada, mas depois disso teve uma queda muito acentuada no desempenho, tanto técnico quanto disciplinar e até mesmo no aspecto físico. E ele chega aos 45 anos na hora de parar. Jailson enfrenta algumas dificuldades desde lá, muitas vezes inseguro dentro de campo, muitas vezes atrapalhado nas decisões, sinalizando de forma confusa e gerando uma intranquilidade nos jogos. Jailson Macedo Freitas, o árbitro que comanda Atlético Mineiro e Inter, e provavelmente terá uma tranquilidade no jogo, terá um desempenho mais satisfatório no jogo, muito na dependência daquilo que o jogo for apresentar. Se o jogo for tranquilo, os jogadores acabarem colaborando, ele deve ter uma tranquilidade também, não deve atrapalhar o jogo para que a partida termine bem ao longo dos 90 minutos. Agora, se o jogo ficar pegado, ficar tenso, muitas vezes é o que acontece de maior dificuldade para o Jailson Macedo Freitas, e aí eu acho que ele pode se complicar.